Você vai ouvir palavras de coração pra coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança. Olá caríssimos ouvintes, entrando no ar, mais uma edição do programa mensagens de esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em mil e quatrocentos quilohetts AM e pela internet www.radiorio-de-janeiro.am.br Apresentação de João Aparecido que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para nossa primeira mensagem. É do livro Jesus no Lar, o médio é Francisco Cano Xavier, o espírito Neil Lúcio, a editora Federação Espírita Brasileira. É o capítulo dezenove, a receita da felicidade. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, descertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe, Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou, sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou, Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para este fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria, abençoado júbilo, se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um féu quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe no meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos me buscassem não pelo que aparento ser nas imprefeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros, como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando, cada homem nessa mesma norma, muito breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Leio Lúcio, do livro Jesus no Lar, o médium Francisco André Xavier e a editora Federação Espírita Brasileira. Estou a cintura com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. No livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de autoria de Lamartine Palino Júnior, pela editora León Denis. Lamartine anotou o termo arcanjo. Ele nos diz, em termos do novo testamento, seria o mesmo que anjo principal. Aí ele dá as referências ao Tessalonicenses. Vire anjo. Na mitologia cristã, os únicos nomes de arcanjos dados são o de Gabriel, em Lucas 1,19, e Miguel, que está em Juízes 9 e os Apóstolos 12,7. O conceito de arcanjo pode ser encontrado no Apocalipse, como nos capítulos 8 e 9, que colocam esses anjos diretamente ligados a Deus. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram lhe dados sete trombetas. 8,2. É preciso que não se perca de vista que os termos anjos, arcanjos, querubins e serafins são da mitologia hebraica e cristã. Não define exatamente o que realmente são esses espíritos. Esses são mitológicos é porque foram consagrados dessa forma pela crendice popular e religiosa, sem nenhum estudo ou critério. Posteriormente, foram impostos ao público pela força dos dogmas. Anjo deu uma ordem superior. A expressão anjo é um termo genérico que se aplica a todos os puros espíritos. Se são admitidos aqui, seus diferentes graus de evolução, eles podem ser designados pelas palavras arcanjos e serafins, para se servir de termos conhecidos. Extraiu Lamartine Baliana esse conceito de O Livro dos Médiuns, na primeira edição, o vocabulário espírita. Anotou Lamartine Baliana o termo arcanjo. No seu lex kardeciano, manual de termos e conceitos espíritas, pela editora León Denin. Estão sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança. A música também é uma mensagem de esperança para nós, almas imortais. Então, ouçamos do CD Vansan, Solos e Violão, a trilha de número 17, Menino Passarim. Música 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 Estão sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. Passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Música 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 O lançamento em Ações Espíritas é o título desse lançamento. O autor Antônio César Perri de Carvalho, ou Perri de Carvalho, esse grande companheiro do movimento espírita. A sinopse da sua biografia, espírita desde os oito anos de idade e com cinquenta e três anos de atuação em direção de instituições espíritas. Participou da fundação e como dirigente de mocidade e centro espírita em Arassatuba, interior de São Paulo. Foi presidente de órgão municipal da UZI, União das Sociedades Espíritas, em São Paulo. Foi presidente da UZI São Paulo, da Federação Espírita Brasileira e membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional. Articulista de periódicos espíritas desde 1971. Autor e organizador de dezenas de livros espíritas. Foi professor titular da Faculdade de Odontologia de Arassatuba, na Unesp. Doutor em Ciências e Livro Docente. Pró-reitor da Unesp, atuou na USP, Universidade de São Paulo, na Universidade de Brasília, Universidades Privadas, Ministério da Educação. Foi presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico. Autor de mais de cem artigos científicos e de livros profissionais. Casado e pai de três filhos. Vejamos a apresentação deste livro, Em Ações Espíritas. Quem faz a apresentação é o próprio autor, nos seguintes termos. Algumas experiências de mais de meio século de trajetória espírita estão resumidamente anotadas no presente volume. Breves registros são feitos de momentos de vivências pensados dos tempos iniciais em Arassatuba, São Paulo. da Fundação do Instituto Nosso Lar e de sua Mocidade Espírita Departamental. Da Casa da Sopa Emília Santos e do Centro Espírita Luz e Fraternidade. E passando pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em seus níveis local, regional e estadual. A Federação Espírita Brasileira e o Conselho Espírita Internacional. As observações anotadas em ações espíritas refletem algumas linhas de pensamento e de atuação que tem norteado nossa vida e pode servir de estímulo para se buscar inspirações no sentido de avaliarmos continuamente os caminhos para nossas existências. As atividades espíritas pressupõem movimentação e está acunhada a expressão movimento espírita para se referir às ações em geral implementadas pelas diversas instituições espíritas. Torna-se interessante lembrarmos que o ativo apóstolo Paulo em vários trechos de suas epístolas faz referência a bom combate, corrida, carreira, alvo. Que tenhamos sempre o ideal renovado para prosseguirmos no bom combate pelas ações do bem e de forma contínua Ele aborda os seguintes temas nesse que é o repositório de suas experiências de 50 anos no movimento espírita. 70 anos depois passados, presente e futuro em nossas mãos Os remendos enormes de Benedita Fernandes Bezerra e a nova visão sobre loucura Chico Xavier e a libertação de almas A alegria de viver de Edivaldo A proposta de conviver para amar e servir de Mário Arbosa Humberto de Campos, do Cajueiro de Parnaíba aos médiuns do Rio de Janeiro Ivone Pereira Foco nos simples, crianças e adolescentes Ações de acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação Viver em família Defesa da vida Brasil sem aborto Campanha Comece pelo Começo Papel das Confraternizações Regionais Espíritas O médium João de Deus Oficina de Estudo e Solidariedade A LBV e o Espiritismo Para onde caminha a humanidade O Espiritismo no Mundo Espiritismo na Grã-Bretanha em diferentes momentos Religiosidade e vida em evento americano Manifestações espíritas espontâneas no exterior Inspirações de Emmanuel inspiram viagens A Simplicidade de Francisco de Assis Lançamentos marcantes de livros em francês e russo Contatos e o Congresso Mundial em Cuba Nas Montanhas da Guatemala Refugiados na Europa Reflexões sobre União Então esse é o sumário Desta obra Lançado pela leitura da UZI São Paulo De autoria de Antônio César Perri de Carvalho E ainda a editora destaca os seguintes termos A partir de relatos históricos Do Brasil e do mundo Do passado, longínquo e recente E do presente Esta obra inspira reflexões existenciais E propõe atitudes No contexto da vivência espírita Algumas exemplares encarnações missionárias Com notáveis contribuições A serviço do próximo São estímulos fundamentais à ação E que remete necessariamente A movimento Nesse caso, o movimento espírita Nos mais variados cenários e idiomas Contribuindo para a expansão e consolidação do cristianismo Na segunda e decisiva etapa de ação entre nós Iniciada há 160 anos O olhar de um dirigente com 53 anos De trajetória espírita Que começou na juventude Reúne experiências de gestão incomparáveis O olhar de um especialista Que fraternalmente convida Em ações espíritas Então, uma boa leitura Desse lançamento da Uzi Em ações espíritas Antônio César Perri de Carvalho Estou em sintonia com a Rádio Richandeiro E o programa é Mensagens de Esperança Queremos em primeiro lugar Antes de continuarmos com as nossas mensagens Agradecer as manifestações carinhosas Que progressivamente vamos recebendo Por onde temos andado Onde penetra as ondas amigas e fraternas Da Rádio Rio de Janeiro Então, esses ouvintes dedicados Assíduos Ao nos encontrar no movimento espírita Dão o testemunho da importância E da relevância Desse empreendimento realizado pela Rádio Rio de Janeiro De levar a boa mensagem a todos os lares Então, queremos aqui Registrar o nosso carinhoso agradecimento A todas essas manifestações Que temos recebidas E seria para nós praticamente impossível Declinar o nome de todas essas pessoas Para não cometermos injustiça Façamos, então, de uma forma coletiva O nosso Jesus no teu dia a dia O médio Agnaldo Paviane Pelo Espírito José de Moraes Ilusões O homem na terra Em grande número Permanece iludido Quanto a sua própria existência A vida de muitos Assemelha-se A uma dessas noites festivas De carnaval Luxo Magia Paixões avassaladoras Indivíduos dando vazão Às suas tendências do passado Extravasadas Nas fantasias de reis Rainhas Príncipes E princesas Mas Quando os primeiros raios de sol Do dia seguinte Começam a dissipar As trevas da noite Vem a desilusão Então É preciso voltar à realidade Os carnavalescos Alguns Contrariados Outros Sobre efeito De bebida alcoólica São constrangidos A admitir Que tudo Não passou De uma noite De ilusão Querido irmão Não faça De sua existência física Uma grande noite De ilusões E não seja Entre aspas Carnavalesco Que se deixe absorver Pelo vício E pela paixão Que obscurecem Os sentidos Sabe por quê? Porque o amanhecer Do retorno À pátria espiritual Forçosamente O convidará A retornar À realidade Do dia seguinte José de Moraes O médio Agnaldo Paviani E a mensagem Ao capítulo 15 Do livro Jesus no teu dia a dia Ilusões Estão sintonia com a Rádio Rio de Janeiro E o programa Mensagens de Esperança Do livro Palavras de Luz Francisco Canto Xavier E Emmanuel São pensamentos Extraídos Da obra De Emmanuel Então estamos No capítulo 14 E o pensamento É o seguinte Não te endureças Na estrada Que o Senhor Te levou a trilhar Em favor De teu resgate Aprimoramento E santificação Recorda A importância Do tempo Que se chama Hoje Hoje Este pensamento Foi extraído Do livro Palavras de Emmanuel Capítulo 2 A ciência do tempo Então este livro Palavras de Luz É uma coletânea De pensamentos De Emmanuel Então O organizador Extraiu Esses pensamentos De toda a obra De Emmanuel Progressivamente Vamos divulgando Outros pensamentos Contidos nesta obra Palavras de Luz Também Temos Emmanuel E André Luiz Responsáveis Por este livro Momentos de reflexão Pela mediunidade Francisco de Xavier E deles Traímos A vida interior Bom gosto A harmonia E dignidade Na vida exterior Constituem Dever Mas não nos esqueçamos Da pureza Da elevação E dos recursos Sublimes Da vida interior Com que dirigimos Para a eternidade O título é Vida interior Do livro De bolso Momentos de reflexão Chico Xavier Emmanuel E André Luiz E assim queridos ouvintes Chegamos ao final De mais uma edição Do nosso programa Mensagens de Esperança Agradecemos a carinhosa Sintonia E esperamos contar com ela Na nossa próxima edição Muita paz Em todos os corações A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mensagens de Esperança Д pra nós Apresentou Penショ A Rádio Rio de Janeiro ской A Rádio Rio de Janeiro Música